Você pode responder a seguinte pergunta? Se um irmão nos tratou mal, que emoção devemos evitar? A alegria. A calma. Bom julgamento. O ressentimento. Acima de tudo, temos de evitar o ressentimento, visto que Satanás quer que não haja união entre o povo de Jeová. Corretamente, o texto de hoje nos diz. Segundo Timóteo 4, 5 diz. Quando enfrentamos dificuldades, nossa lealdade a Jeová e a sua organização pode ser testada. O que podemos fazer? Precisamos manter os nossos sentidos, ficar despertos e continuar firmes na fé. Manter os sentidos significa permanecer calmo, colocar os pensamentos no lugar e se esforçar para ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Se fizermos isso, nossos pensamentos não serão controlados por nossas emoções. Por exemplo, talvez achemos que um irmão nos tratou mal, talvez um ancião da congregação. É bem provável que ele não tivesse a intenção de ofender você. Mesmo assim, você ficou magoado. Talvez você até tenha se perguntado, se um irmão é capaz de agir dessa maneira, será que está realmente a organização de Deus? Mas é exatamente assim que Satanás quer que você pense. Pensamentos assim poderiam nos afastar de Jeová e de sua organização. Então precisamos tomar cuidado para não guardar ressentimento.